Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um de primeira, sejam bem-vindos torcedores do Água Santa. O Netuno está em clima de festa, o ano novo começou lá pelos lados do Inamar, meu amigo Guilherme Menezes está aqui comigo novamente. Infelizmente, apesar de todos os problemas lá com o estádio do Inamar, o Água Santa vai jogar o Campeonato Paulista de 2016, o estádio foi aprovado e agora Gui, está confirmado, mesmo que o estádio não fique daquele jeito que todo mundo espera, o Água Santa vai jogar um, agora não tem como mudar, fazer algo de última hora. Confirmado, agora não tem o que fazer, a gente tinha falado já nas duas semanas que a chance era grande de dar certo, depois da reunião da A2, do Conselho da A2, deu para perceber, deu para sentir da federação que houve uma sensibilidade maior com a Água Santa, por ter conquistado o acesso no campo, para dar uma força, aquela coisa toda. O primeiro momento a gente achava que não, há um mês mais ou menos atrás, mas depois caiu a arquibancada e tudo mais, realmente a federação abriu um pouquinho o leque, tem toda a força total, aí entrou o papel da arena da construtora, a arena que é ligada à federação, que deu uma ajuda nesse novo projeto da Água Santa para dar um jeito, aprovou o relatório final entregue pela Água Santa, a federação concordou com a construtora e está tudo certo para a Água Santa jogar. Parecia que não ia, quase um mês de novela, novela mexicana, a gente conversando com o presidente da Água Santa sempre, o Paulo Serqueira, e ele falava, cara, não aguento mais, não aguento mais, essa angústia de esperar, mas na sexta-feira à noite foi confirmado, não teve jeito, o Água Santa vai jogar a 1, como você disse, aí entra a questão. A próxima questão, a primeira questão foi resolvida, o Água Santa está confirmado, como vai jogar essa grande questão agora? Como o Água Santa vai jogar em 2016? É, foi confirmado na calada da noite, bem na noite, na sexta-feira. Guilherme, agora a corrida contra o Tempra é para deixar o estádio em boas condições para o Água jogar lá, mas dificilmente, a gente sabe, que dificilmente o Inamar vai estar em boas condições para estrear do Netuno lá, a gente sabe disso, o provável é que o Água só joga a primeira partida lá para seguir o regulamento e depois mande as demais partidas em outros estádios. Se a gente pegar um histórico do Água Santa como mandante, desde que se profissionalizou, quase metade dos jogos, quase metade foi longe do Inamar. Exatamente. Tem a Rua Javari e outros estádios até aqui na região. Então, essa média deve ser mantida. Capaz que o Água, talvez, né, pensando positivo, joga metade das partidas como mandante no Inamar e o restante fora. Sem dúvida. Temos aí dois meses, né? Podemos considerar dois meses para começar o Paulista da Série A1. Não vai ter condição, né, de relechar do jeito que deveria, poderia, sonhou, não vai ter como, né? Gramado nem começou a ser plantado ainda, estão fazendo drenagem, tem a questão da arquibancada, vai colocar tubular, que com certeza vai ser colocada, mas não vai ser utilizada. A gente não tem dúvida disso. A gente pode usar como exemplo São Bernardo, há dois anos, por causa da quantidade de gente, né, exigida pela federação. Teve que fazer uma tubular atrás do gol e nunca usou. Nunca usou. Foi só colocar lá para falar, ó, agora está no regulamento, está certinho. Nunca utilizaram. Então, provavelmente, vai acontecer a mesma coisa com a Água Santa. Vai deixar lá tubular, ó, agora tem uns 10 mil que vocês precisavam. A gente não libera aqui e aqui. E aí, como você disse bem, talvez o primeiro jogo seja lá de qualquer maneira, só libere, talvez, a arquibancada que já é construída há anos, né, a normal. E só libera aquela para aquele jogo, acabou. E, sem querer, ou mais ou menos, a Água Santa liberou os 10 mil lugares. Mas não vai ter 10 mil lugares, né. A gente sabe disso. Não tem condição, em dois meses, de resolver todos os problemas. Vai fazer esse primeiro jogo lá, provavelmente, para conseguir, né, aceitar o regulamento. E depois, meu amigo, aí vai jogar na Bruno Daniel, vai jogar na Anacleta, pode até pedir para o São Bernardo jogar no 1º de Maio, é difícil, mas... Né, vai procurar os campos, vai para a Barueri, vai para algum lugar. Porque não vai ter condição de jogar no Namaio. Como você disse bem, mais uma vez a Água Santa vai jogar, entre aspas, em Diadema. É um clube de Diadema que, provavelmente, vai jogar muito pouco em Diadema. É muito difícil fazer milagre. Milagre não existe. Você pode ter dinheiro, você pode ter uma enorme equipe agora. A Água Santa mudou de consultor e tudo mais. Colocou uma grande equipe para trabalhar, mas não existe empurável. A gente pega o final de ano, dezembro e janeiro, né, começo de ano. Chuva, né, período de verão, não tem como é chuva toda hora. Não vai atrasar a obra, né, é impossível. Não existe fazer milagre. É, porque você falou, acho que tudo vai ficar pronto. Daquele jeito. Não se constrói uma boa estrutura para o torcedor em dois meses, não se constrói um lugar interessante para a imprensa em dois meses. Um gramado, que, meu, gramado é reflexo de qualidade de jogo. Isso vai ficar muito aquém. Então, cara, vai colocar o gramado na gota de um tempo. A gente utiliza o exemplo do Brunão. O Brun Daniel está em reforma, o quê? Dois anos. Isso, isso. Não acabou. E não vai ficar pronto de novo, né, para o pra dois do Santo André. A torcedora vai jogar, mais uma vez, o Brun Daniel, legal, pelo menos. Isso aí, ó, tem o gramado, que a gente acabou de falar, que lá tem o gramado. Muito bom. Mas a condição geral do estádio também não vai ser de novo, não vai ficar pronta. Pô, você pega uma reforma de dois anos, não está pronta? Né, lógico, com paradas e vindas de idas. Mas Lagoa Santa não vai ficar em dois meses, certo? Em dois anos não ficou, mas às vezes não vai também. Então vai ser daquele jeito, né, agora a gente espera, mais do que o gramado, mais do que a condição, a segurança. O torcedor tem que ir lá e o torcedor da Lagoa Santa vai, a gente sabe, vai ter de novo um dos melhores médicos de público do campeonato, sem dúvida. O torcedor da Lagoa Santa é presente, esse tem que ter segurança. Não pode ir lá com medo de desabamento, né, vai levar a família, vai levar o filho, não pode. Esse é o grande foco. Se entregar com segurança, menos mal. Agora, de resto, a gente vai ver o que acontece. Sim, sim. Não, de qualquer maneira a justiça foi feita, a gente tem que falar aqui, não é que a gente é contra o Água Santa, não. Pelo contrário, o direito do campo tem que prevalecer e foi o que aconteceu. A gente está falando da questão do estádio, que aí é outra história. E, Gui, a gente tem que falar agora do campo também. Falando nisso, o Márcio Ribeiro vai ter que correr contra o tempo um pouco agora, que ele falou para a gente outro dia, ele não estava nem conseguindo pensar na montagem da equipe. Só se pensava em Namar, em Namar, em Federação Paulista, se vai liberar o time ou não. Agora, começa a corrida. Corrida, né? Eu acho que, como ele disse algumas vezes para a gente, ele deu essa parada, mas, ao mesmo tempo, estava ali, né, sempre tendo vários jogadores. Tendo todos quietinhos, é só dar uma ligação para fechar. Então, agora, a partir da sexta-feira de noite, eu acho que no fim de semana, já estava trabalhando, com certeza, o Márcio, nas ligações, já fechando ele. Aí, todo mundo sabe, né, o treinador, é o dirigente, é o tudo lá, né? Ela faz tudo, então deve ter feito isso. O Água Santa já vinha fazendo algumas contratações boas, importantes, né? O Roger Gaúcho, o Edson Caetano, bom jogador, jogador de grupo, enfim, de qualidade, o goleiro Roberto, enfim. Tem já um trabalho sempre feito, agora vai ter que correr um pouquinho. O que vai ter prejuízo em algumas contratações, em buscar jogadores? Vai. Esse tempo ocioso aí, quase um mês, atrapalhou e muito, não tem como dizer, tirando o prejuízo financeiro que o Água Santa teve nesse período. Mas, mesmo assim, eu acho que por tudo que acontece com o Água Santa, pela torcida, por tudo, o Água Santa vai fazer um bom campeonato ainda. Eu acredito muito nisso. O Água Santa vai acabar fazendo um bom campeonato ainda. Não vai atrapalhar a ponta de lutar por abaixamento, eu acho que não. Ah, é? Interessante. Vamos ver, né? E o Campeonato Paulista não foi a única boa notícia para o Água Santa na semana passada. O Netuno também vai participar pela primeira vez da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Que semana, hein? Que legal, que bom. De novo o Água vai enfrentar pela primeira vez um time grande, que é o Fluminense, na mesma chave que o Flu. E aí tem outras duas equipes sem muita expressão. E, além do Água, São Bernardo, Santo André e São Caetano também vão jogar, como já é tradição, a Copinha, que começa em janeiro. É, São Bernardo como a única sede, né? Sim, vai ser o Baitão mais uma vez como sede. E os outros times vêm com força. A gente pode fazer um resumo geral, o Água Santa vem fazendo um trabalho de base muito bom, com resultados, eu digo, né? A gente não tem acompanhado tanto de perto a metodologia, como trabalha o Água Santa na base, mas vem em resultados, vem chegando em finais, semifinais de campeonatos grandes, contra times grandes, ganhando de São Paulo, ganhando de Santos, o Água Santa fazendo um bom trabalho. A gente espera que tenha uma boa participação, como você disse, a primeira na Copinha, o Água Santa aparecendo aí. Santo André é uma incógnita, sempre é uma incógnita, né? A gente espera que sempre o trabalho de base será feito, até porque o Santo André não tem dinheiro. Então, jogadores em oriundos da sub-20 são importantes para o Santo André, mas a gente tem que esperar o que vai acontecer. Dizem que esse ano o time é mais competitivo do que o do ano passado, que caiu na primeira fase, né? A gente espera, do ano passado não, desse começo de ano, né? A gente espera que o Santo André faça uma competição melhor. O São Bernardo é sempre bom, né? A gente sabe que o trabalho de base é muito forte no São Bernardo. Às vezes tem azar de pegar alguns grupos difíceis, como foi esse ano, né? O São Bernardo recebeu o Galo aqui e foi eliminado pelo mesmo. Mas uma grande novidade que a gente precisa citar, os dois primeiros de cada grupo se classifica esse ano. Diferente de todas as edições, né? O primeiro é os melhores, o segundo, aquela coisa toda, porque são cento e tantos times na primeira fase. Dessa vez, todos os segundos primeiros, os dois primeiros colocados dos grupos. Isso é muito importante, né? Então há uma chance maior no grupo de quatro de você classificar dois, metade classifica. E o São Caetano, né? Que pra mim, pelo menos a priori, o São Caetano é o grande destaque na base no futebol da BCD. Minha opinião também. São Caetano no ano passado chegou às quartas de final da Copinha e não foi à toa. Não foi que foi na raça, jogando muita bola. Só perdeu do campeão, Corinthians. Só perdeu do Corinthians, exatamente, por quatro a dois. Não foi que tomou a lavada 5x0, não, né? Foi um jogo de pau a pau, aqui e ali. Eu acompanhei esse jogo, acompanhei outros jogos do São Caetano esse ano. E é um grupo muito jovem, é um grupo de 16, 17 anos. Ou seja, jogadores da Copinha que vão jogar dois. Vão jogar esse ano, vão jogar ano que vem, talvez joguem até mais um ainda. São jogadores muito bons mesmo, o Nonato, o Mateuzinho. O Santiago foi, inclusive, pro Cruzeiro. Os angereiros da Copinha foram pro Cruzeiro, você tem uma noção. Então o São Caetano, como o Márcio Vigio, faz um trabalho muito bom de base. É muito bom de base. A gente espera que mantendo essa base, essa força do São Caetano, seja o destaque de novo. Pode ir longe de novo. Inclusive o Márcio falava esse ano. A gente foi longe, foi bem, mas a gente nem era esperado esse resultado não. Daqui pra frente é que os resultados vão vir. A gente pode ficar de olho no São Caetano. É isso aí, pessoal. Vocês viram que o futebol do ABC promete ano que vem. Os quatro na Copinha, São Bernardo e Água Santa na 1. São Bernardo e Água Santa vão fazer o primeiro clássico na história. Cada um vai enfrentar três equipes grandes em São Paulo. São Paulo, Palmeiras, Santos e Corinthians. Muito legal. Então continue acompanhando o The Primeiro. Gui, um grande abraço e até semana que vem. Valeu, um grande abraço. Falou, pessoal. Tchau, tchau.